Próxima pergunta Maria Luisa Lopes Aibugou, como foi sua reação Quando viu que o Biano te respondeu na live Pela primeira vez Fala galera, eu sou o Aibugou E no vídeo de hoje Mais um episódio de Unboxing Simulator Mas hoje um episódio especial Estou aqui com o Vito Zoom Opa E Pichu Seguinte galera No vídeo de hoje Vocês já leram o título aí embaixo Hoje nós vamos ler As perguntinhas de vocês Hoje vai ter Aibugou Responde Aqui no canal E eles vão me ajudar aqui Hashtag Aibugou Responde Hashtag Aibugou Responde Seguinte galera, eu não sei as perguntas A Bia que selecionou A Bia e o Pichu selecionaram as perguntas Lá no meu Discord Então quem não faz parte do meu Discord É o primeiro link aí na descrição Beleza? O Discord está bem legal A gente está fazendo várias coisinhas lá Tem muito chat para a galera conversar Está bem divertido Então aqui no Unboxing Simulator Enquanto eu respondo as perguntas de vocês Eu vou fazer as minhas quests das poções Então eu tenho que ir lá para a caverna do cristal Tirei para a caverna do cristal Antes da gente começar Ai meu Deus Antes da gente chegar lá e começar a fazer a dungeon Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Calma, 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 calma Eu ia ler Calma, pera Eu vou fazer um desafio Galera, eu vou deixar um desafio aqui para vocês Que é deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Antes da Bia fazer a primeira pergunta galera Beleza? Então Bia Vou ler a primeira pergunta galera Pode ler a pergunta em três Em dois Em um Bora Bia Ler a primeira pergunta Diogo Mega 10 perguntou Aí o Gol Quando você criou sua conta no TikTok? Quando eu criei minha conta no TikTok? Bom, eu criei minha conta no TikTok Foi mais ou menos em 2000 e... Acho que foi finalzinho de 2014 Porque na verdade não era TikTok Nem eu só era music Na época galera Não era TikTok Era music Na época Aí depois de um tempo Acabou virando TikTok Mas quando eu criei era music Tanto que nem tinha brasileiros no aplicativo Acho que foi eu e alguns amigos meus Que a gente veio da época do Vine A gente foi um dos primeiros Um dos primeiros criadores A começar a produzir conteúdo no musical Então a gente não tinha nenhum brasileiro Para assistir a gente Então a gente gravava vídeos em inglês A maioria dos nossos áudios eram todos em inglês Legal essa curiosidade Sim, quase o Pichu Próxima Pichu Tem muita pergunta Humano Humano e pessoa Você pretende criar outros jogos Além do Probe Hunt? Vocês tem qual tipo? Galera Seguinte Seguinte Eu não sei se eu dou esse spoiler Beleza Eu vou dar esse spoiler para vocês Eu já criei um outro jogo Só que ele está em fase de teste Ele está em fase de teste Eu estou testando algumas coisas nele Mas eu posso adiantar Que ele vai ser alguma coisa Ali Parecido com o Pig Então A Bia já sabia dessa ideia Eu já tinha comentado com a Bia Então o meu próximo jogo Tal Quer dizer O próximo não Porque a gente está criando um jogo junto Aqui numa série Aqui no canal Que chama Como criar jogos no Roblox Então nessa série A gente também está criando Um parkour Uma tower Tipo uma tower of hell Um parkour Um hobby Tudo misturado Então nessa série A gente está criando O meu segundo jogo E o meu terceiro jogo Vai ser esse da Pig Então É um spoiler hein galera É um spoiler Vai ser bem legal galera Eu aproveito para vocês Que vai ser bem divertido E eu acho que vocês vão gostar Não E na verdade Eu tinha uma ideia assim ó De vídeo assim Eu ia fazer um vídeo Que é Eu vou convidar todo mundo Na minha ilha E aí eu vou permitir Todas as pessoas Para fazer Para deixar a build on Para poder construir Na minha ilha E ver O que vocês vão criar Só no início Um vídeo Então Eu acho Eu acho Que esse vai ser Um próximo vídeo aí do canal Eu vou liberar Todos os inscritos Que entrarem no servidor Comigo Para jogar Quem estiver lá no Discord Tá galera Eu sempre mando o link Dos jogos que eu vou jogar Lá no Discord Para a galera gravar comigo Então Quem não faz parte Lá do Discord Já entra aí no link Que está aí na descrição Beleza E aí eu vou mandar O link lá E aí vocês vão entrar E eu vou liberar Para vocês construírem Para ver em quanto tempo O que vocês conseguem construir Beleza Então isso vai ser Um vídeo bem legal Próxima pergunta Próxima pergunta Diogo joga Aí bugou Como você responde Seus haters Você deixa de lado Cara Eu acho Que assim A internet Você Quando você Arrisca em trabalhar Com a internet Você tem que saber Que tudo na vida Vai ter o lado bom E o lado ruim Mas aí o que você faz Com esses lados É você que escolhe Então Beleza Tem hater Tem Mas aí Se você vai dar Ouvido Para o hater Aí é uma escolha sua Entendeu O hater Ele está simplesmente Gastando a energia dele Que ele poderia estar Produzindo alguma coisa É Ele poderia estar Produzindo alguma coisa Tipo Para o bem de alguém Sabe Não estou falando Que eu não aceito críticas Eu aceito todo tipo de crítica Mas a crítica Tem que ser construtiva E não só um hate Entendeu Então Quando você trabalha Com a internet Você tem que saber Lidar muito bem com isso E como eu estou Muito tempo na internet Então eu acho que essas coisas Hoje em dia Já não me abalam mais Sabe Eu tento pegar As críticas construtivas E aprender em cima disso Só que quem é hate Hate de verdade Que só vem para Querer espalhar o mal Isso daí não me afeta Eu só ignoro E jogo que segue Próxima pergunta Essa pergunta é boa Que eu quero ver você responder Ai meu Deus O Mani Pessoa perguntou Só o Mani Pessoa Mandou pergunta O Mani Pessoa perguntou Como você conheceu A Bia Terceiro Como eu conheci a Bia? Eu conheci a Bia No primeiro Eu conheci primeiro a Bia Foi no dia da live Ela me notou E ela falou Ai o Arbogol está na live Não sei o que E eu falei Ai que legal E ai eu conheci ela lá Mas na verdade Eu conheci a Bia mesmo No segundo vídeo De unboxing Que eu gravei no meu canal Que ela gravou comigo Na verdade A gente tinha conversado Algumas vezes Em Cal já No chat rec Do discord Da família Beteiro E ai um dia Eu chamei ela Para gravar comigo E ai ela foi E ai a gente gravou Só que foi um engraçado Porque nesse primeiro vídeo Que ela gravou comigo Ela ficou muito quietinha Ela não falou nada O vídeo inteiro Ela só fala oi No começo do vídeo Ela fala Oi E pronto Ai no final Ela fala Tchau E só isso Ela não fala mais nada Durante o vídeo inteiro Mas depois a gente conversou E ai ela grava bastante Comigo hoje em dia É uma das pessoas Que mais me ajuda Muito obrigado Viu Bia É verdade Ela que configurou Todo o meu discórdio Fiquei impressionado Esse dia A Bia também é muito inteligente Obrigada Nóxima pergunta Beto E bugou Qual o seu nome na vida real O meu nome na vida real É Bruno Apesar de que ninguém Acho que a grande maioria Das pessoas Não me chamam de Bruno Todos meus amigos Me chamam de bugou Ai bugou Bugado Todo mundo Ninguém A grande maioria Não me chama de Bruno A grande maioria Não me chama de Bruno Acho que meu nome Já virou bugou Mesmo assim As pessoas me chamam de bugou E não é ai bugou As pessoas me chamam de bugou O bugou O bugou O bugou Eu acho bom Bonitinho Ah lá Viu Viu Próxima pergunta Diego Joga Qual time você é Pão de carne Queijo Batata Pão de carne É Pão de carne Pão de carne É o do Rogério Existe pão de carne Nossa Eu nem sabia Que existia pão de carne Pão de carne Nunca vi falar Ou pão de batata Ou pão de queijo Falar que é pão de queijo Nunca mais fala Ele falou assim Qual time você é Pão de carne Pão de batata Ou pão de carne Falar que é pão de queijo Acabou a amizade Não Eu vou falar pra vocês Que eu sou Não Você falou no vídeo Descair bloco Você falou que era pão de queijo Não Então Eu te perguntei Eu gosto muito de pão de queijo Eu gosto muito de pão de queijo Mas Eu também não posso Recursar um pão de batata Um pão de batata Se falar que é do pão de queijo Acabou a amizade Não Eu vou dizer ali Que está 60% pão de queijo 40% pão de batata Menos um minuto E pão de carne Não Calma aí Pão de carne Eu nem sei o que é Nunca ouvi falar Gente Pelo amor de Deus Menos um Acabou a amizade Acabou Menos um Comenta aí se vocês são Hashtag Pão de queijo Pão de batata Pão de batata Ou hashtag Pão de carne Ou comenta o que é pão de carne Porque eu também não sei o que é Pão de carne Próxima pergunta Humano em pessoa Mas só o humano em pessoa Só o humano em pessoa Mandou pergunta A gente selecionou as melhores Beleza Vai, fala Pode perguntar Humano em pessoa Foi fácil ser famoso No musical ali Barra Tik Tok Ou você começou sem nenhum seguidor Cara, eu comecei sem nenhum É, todo mundo uma merda Sem nenhum seguidor Eu comecei e no começo assim Foi bem difícil Porque como eu disse Não tinha brasileiro no aplicativo Então a gente ia ficar criando áudio em inglês E o pessoal que assistia a gente Era tudo tipo estrangeiro Então a gente não tinha comunicação nenhuma Com as pessoas que assistiam a gente Então era muito difícil no começo Mas é aquela coisa, né gente Enquanto você não desiste Você tá tentando E se você não parar de tentar Um dia você chega lá Ô, louco, que bonita E aí é isso É você não desistir do que você quer Entendeu? Eu queria muito E aí eu continuei tentando Tentando, tentando Até conseguir o que eu queria É isso Humilde Humilde Crianças não desistam dos seus sonhos Nunca Hashtag humilde, velho Próxima pergunta Emanuel perguntou Ai, bugou Qual a sua reação Com o Dudu Betel Te ajudando no Skyblocks? Cara, eu não entendia nada Do Skyblocks Eu entrei Aí o Dudu já falou assim Eu vou te dar 5 mil Vou te dar 20 mil Eu falei Quê? Sério Em um dia eu já tinha tipo Farm automática De cebola Já tinha a casa Já tinha a base Já tinha o Workbench Level 2 Eu falei Que eu não sabia Não entendia nada do jogo Eu tinha acabado de entrar Eu já tava tipo Meio que semi-pro assim Sabe? Foi muito legal Próxima pergunta Maria Luisa Lopes Aí, bugou Como foi sua reação Quando viu que o Biano Te respondeu na live Pela primeira vez? Cara, eu fiquei surpreso assim Porque tipo Eu tinha entrado na live Eu não conhecia ninguém ainda E aí tipo Tinha umas 2 mil pessoas É E aí tipo A primeira pessoa Que eu fui pesquisar Apareceu o Biano E eu entrei na live E ele tipo Foi super humilde Então eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito tipo Grati Como que é? Gratificante Que fala? Que foi? Gratificado Fui grato Fui grato Por essa experiência Assim sabe Tipo Dele Foi uma coisa muito legal Foi uma coisa totalmente natural Sem Conversação de barra Nem nada Foi muito legal Coraçãozinho pro Biano Próxima pergunta Próxima pergunta Ai, calma aí Pera aí Eu terminei minha dungeon Qual que é a próxima dungeon Que eu preciso fazer? Goldmine dungeon Calma aí Pera aí Calma aí Onde que é a Goldenmine? Andar debaixo Cadê? Aqui, achei 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 Então calma aí Qual que é a pergunta? Eu vim confundindo Um perguntou Qual foi a sua primeira Game Pass? E o Pichu perguntou Qual a sua primeira primeira A minha primeira Game Pass Foi De 8 8 Pet 5 8 Pet No Unboxing Simulator E a minha comida preferida É Comida japonês Fala que o Pichu Só que o Pichu Leva um De mil Não, não Não, não É comida japonês É a minha comida preferida É comida japonês Acabou as perguntas Mentira Acabou não Só que acabou Por causa que você falou Que vai ter que terminar o vídeo É galera Então é o seguinte Se você quer deixar alguma pergunta Aqui pro próximo WebGoResponde Duas opções Ou entra lá no Discord Onde a gente pode jogar junto E você pode mandar suas perguntas Lá pro próximo WebGoResponde Ou deixa aí nos comentários Beleza galera? E se você assistiu esse vídeo até aqui E já deixou o seu like Aqui do lado Tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste que eles estão bem legais É isso Muito obrigado Um beijo e... E aí